Olá amigos, muito bom dia a todos, hoje vou dar aqui um passeio na Highway da Queen e vamos botar aqui uma cantoria para os amantes da cantoria que gostem das cantorias antigas, uma cantoria muito bonita. Tudo novamente, não é para amassar ninguém, Deus esteja com a gente e esteja com o voo, escuta o Pai. Que esta noite seja santa, saludando-se, nome e senhora, desde a criança que canta, até ao velho que chora. Com falas harmoniosas, que Deus salve vossas almas. A virja, flores, velha rosas e os anjos, lirios e palmas. Saludei as pelores lindas e quero da mesma maneira enviar as boas-vindas ao Luís Carlos Pereira. O Luís que canta bem, que é bom grande e competente, que é bom grande e competente, que é bom grande e competente, que é bom grande e competente. que é bom grande e competente. Que é bom grande e competente. Tu sabes que a vida corre e que o que vai nunca mais vem. Hás-te lembrar-lhe quem morre Que tu vais morrer tão bem Pega na tua amizade Para fazes senso comum Parte ao meio e uma imedade Dá uma parte a cada um João Zé vive tranquilo Que a gente não ignora Que a amizade não está naquilo Que se põe pela boca fora O Pai se vivem-se agora Eu sei que era um Pai de brilho Ouvia pela boca fora O que estás dizendo do filho Eu não fiz-me nenhum benefício É apenas uma honra dada Que a amizade sem sacrifício Não é amizade nem é nada Desde o céu nos vem com furto Que o Pai que é Homem de bem Não gosta nem Depois de morto De ouvir falar mal do filho Que tal? Ele era E este é filho Sem vergonha Para ninguém E eu sei o ser compartilho No orgulho que ele tem Sei que o ser humano gosta Porque é isso o nosso estilo Eu dou os valores ao Pai Mas não os tiro ao filho O filho é meu amigo Como é amigo teu O Pai morreu Levou consigo A fama que o povo lhe deu O seu Pai já está na cova No poder do Pai eterno O filho traz Ideia nova Para o nosso mundo moderno Falo do morto que vida não tem Desculpa meu Pensar assim Mas falar mal E falar bem Sei que vão falar de mim O que da tua boca sais Tens sentido e tem brilho E estás dando a vida ao Pai E tirando a vida ao filho Oh José Fica mais manso Para a gente ao ar Ao Pai no descanso Ao filho forças Forças para cantar Vão Falaste Não brincadeira Não brincadeira Trazes-lhes a vida aqui Mais um Luís Carlos Ferreira Vai desconfiar de ti Era uma dor imensa Ele está desconfiando Não desconfio Não desconfio Porque não pensa Como tu estás pensando Canto o nome Sou dos heróis Porque amo O bem comum Que eu tenho amizade Para os dois E o Vasco Está só um para um José José Tu estás Como as mulheres Velinhas pegadas Ao Rosário Parece-a que Tu que não queres Que eu que vai Ao teu contrário Se eu te faço Loco Não gostas Mas com o leite também Não te piso Nem tu me pises Eu só estou Dando as respostas Às cantigas Que me dizes Mas quem canta Sempre se exalta O Luís Carlos O seu dom Herdô Mas ele Não sente a falta Daquilo que o pai levou Estamos em fé Estamos em fé Está de homenagem Mas este povo Que se aproxima Mas eu não tenho coragem De pôr um para baixo Outro Para si Viste 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 Que os pratos Levantaram Um para baixo Mudar os pés Porque eu Aqui já te disse Sou amigo Como tu és Tanto Luís eu Eu sou teu amigo E tu sabes E tu sabes Para expressar Para expressar Meus ideais Luís 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 Adeu Amigo Vasco Mas teu pai era Muito mais Para quem Para quem vê Vem Vem Marçalista Para trás Que tem Vergonhas De ter sido Sininista Oh Fernandes Que é que repousa Que tanto é Se tu odeia Falar sempre Na mesma coisa Chega a ponto Que chateia Vem chateia Estranho O mundo rola Não quero Largar Mourinha Nossa Fala Na Trubo Estola Mas Vamos Vá Largar Mourinha Do Seminário Não Tenha Estou Teste Penal Toda Coisa Valia Fernandes Em Urso Sou Ministry Você Com O E Peza Vontade Podes cantar Que não me fez O que eu dou Da liberdade E usaste isso Que quiser Chega-me Bem-vindo E nunca Por ódio E quem é ele Se acostuma Se me apagar Sobre seminário Não é Vantagem Nenhuma E escuta Que há-me Pregada Eu não Que vou Falar Bem-vindo Qualquer pedido Se abenca A uma Água De Salvação Fernanda Fernanda Escanta Estou Com Tente Nós Cantamos Lá Dourado Mas Eu só Sigo Para a Frente Quando Estou Acompanhado Nós Nós Vamos Largar Leira Que Este Amor Não Está Aperto E Vamos Cantar Na Carlinha Se Acaso Te Bate Certo Talvez Fier Coisa Mudasse Fuse Cantore E ao Contrário Se Ele Acaso Cantando Usasse O Que Aprendi No Seminário Não Sejas Pessoa Confusa Porque Eu Fico Em Igualdade Oh José Lá Siga Usa O Que Diveres Na Vondade É Só Para Não Te Atrapalhar E Deixar De Ser Meu Amigo Que Eu Não Gosto De Magoar O Homem Que Canta Comigo Oh José Nada Ni Escola Não Fico Mudo Nem Quero Usa Lá A Tua Escola E Eu Não Vou Fugir Com E Do Os Júlios Amigos Poupa Os Bom Amigos Defendo Dá-se O Frio Conforme A Roupa É Aquilo Que Eu Estou Fazendo Diz Escapar Se Assim Não Passas Mas Eu De Ti Estou Junto Só Me Fazes Ameaças E Tava Não Tenho O Assunto Amém Que A Gente Improvise Eu Tanto De Amaraço Ai De Tico Algo Eu Concretize És a Mia Seis Que Faço José Eu Bem Tenho Sentido A E Saber Cantar Eu Tanto Fiquei Estres O Felido Eu Diz É Que Tão Nis Estude Eu Ofendi-me E Tua Razão E quem há razão se acostuma Dinhas-lhe espada na mão E não dá boada nenhuma E espada ele trouxe a minha Levo-a-se sábio para a lua Mas se pôs-te no siena venha Porque não gostaste de desanuar Com a espada ferrujada Estar num doente o rupio Eu nunca precisei de espada Para cantar o desafio Volta-me, estás gentiliza No destaque, dá-me o destaque Eu uso a minha para a defesa Tu, a tua, logo a dar-te Para que estás, mãe Tito, José Oh, o homem que te acarinha Tu já pensias mal fé Para o cantador da Lombrinha Na meia, sim, que se canta Já li estou pensando o meu dia Puxo-te numa casa santa Porque não me cruzei Esteja na minha O homem que tem jeito e reza Não vem, diz, pata na mão Usa fé, sua defesa É justiça e a razão Ele, Luís, Pá, da tronça-linha Santificado, removo-te o meu medo Mal batido, direita, venha Mas tu fugis, tens com medo Agora, presta atenção Se queres ganhar grandalha Se queres ganhar grandalha Não disseste má intenção O Fernandes privilha Mas nem só lhes pata na mão Ganhamos uma batalha Mas sou unido, eu estou morrido Nós somos luas nem sós Mas devemos tomar sentido E há covardes e ganhos E o homem que está provenido Mostra-se em cruva, loucura da dor Para mim é este é o taito Assim não percebem O gigante A DIAJU A DIAJU A DIAJU A DIAJU A DIAJU José, estás na minha mão E eu na tua do mesmo jeito Até a pouco, pouco, sem a razão Dizeste-lhes que eu falo da minha o respeito Se eu tenho o cismo, tenho-se a cristão E estávamos mais sem estar Agora, não tem razão Atalhas, não tens prisa Louva-te, tu, ilustração Maldigo é tu, a coisa E por falta de sacristão Não acabamos a misa Há sempre o fogo que apisa E o homem que quer ir pra lá E há sempre o fogo que apisa Vou-te ao passar E vou-te ao rei Não disseste-lhes a tua missa Foi porque eu não te deixei Deixei a penas Foi um fiasco Uma misa Moura-me diga Vem cá, vozes Vem cá, vasco Ó, só mais-o Na cantiga Porque este já tem vasco Mais bonito que a varinha Eu não te amado Vou-te ao tanto Vim cá Pra ti não Vim cá Vim cá Vim cá Pronto Pobre Vim cá Vim cá Vim cá Vou-te ao alma Não vai Só mais Vim cá Vim cá Amém. 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 Amanhã. Só Deus destina. Cada dia traz o seu destino. O José festa batina. E o José vai tudo a estimular. Que linda o ar a teal. Tu me dizeste, oh, sabes-te. E tu levas o queixo de sal. Na frente da procisão. Oh, que o José toma a detecção de morte. Vou levar o marrom sem socorro. Que linda o marrom sem socorro. Que linda o marrom sem socorro. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.